Arte própria, com muito bom gosto, aquela loja assim que é gostosa de entrar e fazer a verdadeira festa. Você acaba vindo comprar um presente pra alguém e acaba se presenteando. Demais, viu gente? Olha, é um perigo essa loja, viu? Tem muito quadro colorido hoje, né Marcos? É verdade, tem muita tela original, é o maior acervo de telas do Brasil. Não tem loja nenhuma em que a pessoa chega e tem opção de telas, postas, lavouras... Até porque é uma fábrica de quadros, você tem vários artistas que trabalham com você. São mais de 20 artistas que trabalham exclusivamente pra gente, né? Então, fazendo telas, aquarelas, desenvolvendo, eu viajo, trago de fora as tendências e a gente adapta aqui. Muita coisa a gente cria aqui mesmo. E tem de todos os preços, por exemplo, 5 reais, que é preço de doce, né? Você compra quadros como esses aqui, olha, que graça. São aquarelas originais, olha. Olha, pra casa de campo, né, de praia, pra criança. É, quarto de criança, pra 10. Se você já tem uma moldura, quer emoldurar? Aliás, já tem uma gravura, quer emoldurar? É verdade, bem que a gente tem uma área de molduras, né, qualquer tipo de moldura. Espelho também, pra lavabo, pra... Vem cá, deixa eu te mostrar aqui, ó. Fala em espelho, essa parede aqui tá assim, sempre montada. Espelhos menores, de sol. Tem espelhinhos a partir de 5 reais pra feng shui, pra colocar na entrada da casa. Várias opções. E quadros bonitos também, pequenos, né? Vem cá, vamos mudar o preço só de uma moldura, vai. Vamos mudar o preço de um Romero Brito, vai. Romero Brito, cadê o Romero Brito? Vamos lá, você vai achar ele aí agora? Isso, achei, ó. Aqui. Romero Brito, ó, pintor brasileiro que faz o maior sucesso em Miami. Quanto sai? 39 reais. 39 reais, na rua Turiaçu, número... 1.259. Cardoso de Almeida? 52. Alameda Gabriel Monteiro da Silva, é isso? Isso, 632. E telefone? E telefone? 3, 8, 6, 5, 12, 41, dividimos até em 4 vezes, sem juros. Facilita, dá um chequinho pra frente, arte, próprio. Vem pra cá que eu vou ver tua casa linda. E a loja é muito legal. É isso.